É uma função muito importante, é uma função que a gente participa de todo aquele processo, tá bom? A gente vê N pessoas, cada uma do seu jeito, com a sua camisa, com a sua bandeira, se respeitando. A gente está ali trabalhando para a justiça eleitoral, se sentindo uma pessoa gratificada por cada momento. Aquelas, são de 7 da manhã até as 17, são aquelas 10 horas que você se sente brasileiro, brasileiro de verdade.